Olha a polícia civil prendeu o Fábio da Costa Lima, de 38 anos, acusado de participar da morte de Isaac Oliveira da Silva, de 22 anos, em setembro de 2023, no bairro Satélite, zona leste da capital Teresina. Valeu meu filho, obrigado aí. Isso, bate a porta. Olha o motivo do crime. Seria uma dívida de 50 reais. Olha aí, 50 pelega. Rapaz, o cara perde a vida, é não? Também que eu anunciei aqui em televisão, gente que perdeu a vida por conta de uma ficha de sinuca. Né? Você vê como a vida humana, cada dia que passa, parece que não tá valendo nada, né? É triste o negócio desse, né? Deus demorou pra fazer o homem e o próprio homem acaba com o outro em poucos segundos por nada. Rapaz, é complicado. Vamos entender essa raça humana. Meu Deus. A matéria dele, na hora dessa, ele já comeu as panelas do 25º Batalhão de Caçador todinha. Mas ele vai comer a comida do quartel todinha. Ele tá lá na hora dessa no almoço, né? Tony Black, o Papa Quentinha da Reportagem Policial. Vambora, olho de águia. Voa alto, pia e amostra. Polícia Civil, Diretoria de Operações Especiais. Aqui é sob o comando do delegado Tales. Ele está trazendo exatamente uma matéria que chama a atenção de todos nós. Porque um homem de nome Isaac, ele foi assassinado no dia 25 de setembro de 2023. Conforme a denúncia do Ministério Público, decorrente da investigação do DHPP, um sujeito de nome Carlos César, conhecido por Bocão, esse rapaz tinha uma relação com o Isaac, que foi morto, e o Isaac devia 50 reais a ele. Por conta disso, ele contratou o Paulo Henrique e o Fábio para tirar a vida do Isaac. No dia da morte, a vítima ia passando na rua Lions Club e foi atraída, foi abordada pelo Paulo Henrique e disse, rapaz, vamos aqui em tal local. Quando chegou nesse local, dito pelo Paulo Henrique, o Fábio estava lá, esperando, e matou o Isaac a golpes de faca, por conta dessa dívida que o Isaac tinha com o Bocão. Delegado, e hoje, qual é a novidade deste caso? O Carlos César, o Bocão, já faleceu, certo? E estão presos o Paulo Henrique, que é conhecido por rosto queimado na região do satélite. E hoje nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva, em face do Fábio, também por conta dessa morte. São homens faccionados? Esses maiores pormenores, no caso, mais pormenores, é melhor o DHP para se informar, por conta que a gente está só prestando apoio e dando cumprimento. Mas acreditamos que eles têm envolvimento até com outras situações lá na região do satélite. O importante aconteceu, a prisão. Exatamente, você vê uma pessoa ser morta num crime de execução, contratada, por conta de uma dívida de 50 reais. E aí o que o Estado tem que fazer? Mostrar que está errado, que tem lei, que tem procedimento, e a pessoa agora está sendo apresentada para a justiça responder o processo preso. Na lente, e na tela da TV Antena, 10. Olha aí, olha aí, olha aí, matou o jovem, isso aí, né? Mas a impressão minha, ele tem uma cara de quem come merda, come merda, mastiga e dá saboreio, né? Ó, cara! Ele tem uma cara de quem rasga dinheiro, não tem não? Não tem não? Olha o jeito dele, ele matou o cara por causa de uma dívida de 50 reais. Como é que pode ser uma vida humana? 50 reais, cara, pelo amor de Deus, né? Complicado. O cara é um jovem, né? Tinha quantos anos com ele aí? Tinha quantos anos? É, o cara é jovem, parece que era 18 anos, né? Coisa assim, é? Olha aí, tá vendo? 50 reais, minha nossa senhora. Sem necessidade, mas isso é um desgraçado, né? Acaba desse. Acaba desse é um infeliz, de dizer, isso é uma barriga perdida, né?